E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos ver as diferenças do Roboes da Fossati e quem sabe podem ajudar qual que é o melhor modelo para vocês. Beleza? Então deixa eu virar a câmera aqui. Então olha só. Temos aqui o que eu tinha publicado no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, que eu posto algumas coisas lá que não vai para o YouTube. Então esse aqui é o modelo básico, é o modelo J. Então a gente vê aqui o J. O desenho das chaves é um pouco diferente. Ele não tem o limitador da abertura da segunda oitava. Ele não tem a ponte aqui do sol sustenido para o lá. Não tem o ré duplo. Consequentemente não tem aquele trinado que vai aqui. Mas tem um dó sustenido indireto. Não é aquele diretão. Então dá para tocar si grave dó sustenido direto. E a campana, que é bem firme aqui. E a campana do modelo J. O modelo J é mais voltado para ser o primeiro instrumento ou o segundo instrumento do estudante. Ele é um instrumento muito fácil de tocar. Ele é um pouquinho mais estreito. Tanto por fora, com tanto a parede quanto o diâmetro total. Então isso ajuda na emissão. Ajuda na facilidade para tirar o som, principalmente nos graves. E é isso. É um instrumento mais básico. Mas olha só. Instrumento básico da Fusati, mas completo. Fá de mão esquerda. Terceira oitava. O estojo dele é esse aqui. É o padrão. Aliás, os estojos são todos iguais. De vez em quando tem alguma diferença pouca ali, que vamos ver mais para frente. Mas acompanha a caixinha. Eita, é duro de tirar que está novo. Depois com uma mão só não sai. Caixinha para três palhetas. E a vaselina. O resto é igual como eu já mostrei nos outros vídeos. Está vendo? A capa. Então aqui a gente vai focar mais na diferença dos oboés. O próximo da lista é o modelo E. É um modelo intermediário da Fusati. Veja só que o desenho das chaves já é um pouquinho diferente. Olha só. Olhando de novo aqui. E voltando para o E. O modelo E, ele já tem todas as chaves de Ogoé profissional. Ele é um intermediário super, super completo. Nós temos também. Nós temos tudo. Aliás, o padrão da Fusati é ter isso aqui, né? Fá de mão esquerda, terceiro registro. Mas aqui o desenho já muda um pouquinho. Nós já temos a ponte aqui do Sol Sustenido para o Lá. O que mais? Já temos o Ré duplo com o trinado da mão esquerda. E temos aqui a parte dos graves, o Dó-Banana, Dó-Bananinha. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que todos os Fusatis, inclusive o J, tem esse sistema. Aqui, diferente do Si bemol. Qual que é a diferença aqui? Ele não tem a ponte aqui embaixo, tá vendo? Então, essa ponte foi jogada para cá. Qual que é a vantagem desse sistema da Fusati? Com esse sistema, na hora de regular o grave, a gente consegue regular individualmente o Si e o Si bemol. Na força que aperta. No outro sistema, a gente não consegue regular a força do Si. Então, a gente fica dependendo de calço aqui nessa ponte. Ou de mexer na altura da sapatilha. Então, aqui no sistema da Fusati é muito mais prático. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Que no modelo J, olha lá. Anel. Anel duplo no encaixe. Tanto em cima quanto embaixo. Certo? Modelo E. O protetor também não é funcional. É um protetor normal. Anel duplo. Em cima e embaixo. O modelo E. Ele já é um pouquinho mais pesado. Olha a diferença da campana. A campana, eu acredito que seja igual. O formato externo é, pelo menos, é igual. O peso também, bem parecido. Olha lá por dentro que bonito. Só que o modelo E. Ele já é um intermediário. Então, ele tem um pouco mais de som. Um som um pouquinho mais escuro. O chaveamento super completo. Então, é um instrumento excelente, assim, para estudantes de nível intermediário, né? Que querem sair de um instrumento básico. Já estão melhores nos estudos. Aliás, obviamente, nada impede de começar com um instrumento desse também, né? Se eu tivesse começado a estudar o boé com um instrumento desse, nossa, seria maravilhoso. Mas, ele é um pouquinho mais pesado do que o J. O J é mais fino e o E é um pouquinho mais pesado, certo? Aí, a gente parte para o modelo A. O A, ele já é um modelo profissional da Fusati. Com todos os mesmos recursos. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Não tem nada diferente. Os mesmos recursos. Porém, vamos olhar aqui. O protetor, ele não é funcional. Mas, anel duplo em cima e anel duplo embaixo. E a campana, o desenho da campana já é bem diferente, né? Bem bonitona. O modelo A, ele é, digamos assim, que ele é um oboé para se tocar em orquestra. Ele é um instrumento que ele não tem exatamente uma potência sonora gigantesca. Porque é exatamente para isso. É para se tocar na orquestra. Para poder misturar bem com o som dos outros instrumentos. Com o som do naipe. Bem completinho. Aqui temos a regulagem do dó. Nós, a gente só tem um parafuso. Igual ao E aqui e ao J também. Então, o modelo A é um modelo orquestral. Mais voltado para se tocar em orquestras. Para se misturar. Esse é um modelo. O modelo A foi o modelo que o Marcos Minkove. O Corningley Solo do Teatro Municipal, meu colega. Ele comprou. Ele adquiriu um desse também. E como o Marcos, ele é Corningley Solo e eventualmente ele toca segundo o oboé. Então, ele preferiu esse modelo. Justamente porque, entre aspas, ele é discreto. Ele não vai comprometer. Você não tem que fazer um esforço muito grande para se misturar. Segundo o oboé é uma das partes mais difíceis, né? Porque você tem que acompanhar o primeiro. Você não pode aparecer demais. E esse oboé aqui é super indicado para isso. Super. Beleza? Então, o próximo modelo é o extremo oposto. Olha só, gente. Finalmente a gente tem um modelo S. Então, a diferença dos outros estojos é que aqui ele tem o espaço para chave. Nos outros três modelos, a chave vai ficar dentro da capa. E aqui, a chave está aqui dentro. De cara, a gente já vê a campana que é diferentona, né? Vamos lá. Olha só. Parece, lembra um pouco do modelo A. Porém, ele tem esse anel de alumínio aqui. E olha só como ele é bem mais aberto. Deixa eu tentar comparar aqui com o do A também. Olha só. Diferença. E por que ele tem esse anel de alumínio? Se o modelo A, ele é um modelo para ser mais discreto, para se tocar em orquestra, para poder misturar bem, para timbrar bem com naipe de madeiras. Mas, o S, ele é a potência em pessoa. Nós temos, a partir daqui, já temos outra diferença. Quando a gente tem o limitador, aliás, no modelo A também temos já o limitador da abertura do segundo registro, para não estragar essa sapatilha do primeiro registro. Então, aqui também nós temos, todo o outro chaveamento é igual. E aqui também tem essa diferença. Nós temos o DOGLE, que é esse segundo, esse primeiro parafuso aqui, que é para a regulagem dos superagudos. Então, essa também é a diferença a partir do modelo S. E o protetor, ele já tem função. Olha só. Igual dos outros do MB e do S. Quando você põe, ele aciona essa ponte. E essa ponte, para quê? Para abrir a chave do SI, BEMON, do DO e o TRINADO DO RÉ. O TRINADO DO RÉ, ele fica aberto. Por quê? Para poder secar bem o instrumento. Porque, olha, está vendo que ele fica aberto? Porque uma das causas de rachadura em Oboé é a diferença de umidade entre a parte de fora e a parte de dentro. Então, você guardando o instrumento e essas chaves estando abertas, ajuda a prevenir a rachadura por diferença de umidade. Outra coisa que a partir desse modelo passa a T, é a regulagem do DO e do SI. Ele passa daqui. Vamos pegar o modelo A. O modelo A já é tradicional. Aqui na lateral do instrumento. E a partir do modelo S, ele passa para cima. Por que isso? Porque com o parafuso estando mais próximo da sapatilha... Opa! Estando mais próximo da sapatilha, a alavanca é menor. Então, a gente exige menos força para poder fechar. E aí, o ponto de pressão também fica mais próximo do centro da sapatilha. Então, ela ajuda a fechar a sapatilha mais uniformemente. Então, é essa a diferença. E aí, esse modelo S é potente. É muito potente, hein? Ele tem um super somzão. É muito som. Muito som, gente. Mesmo. Chega a ser surreal a potência que seu boé tem. Então, para quem quer ser... Para quem é ou quer ser realmente um solista... Ou precisa ter muita potência... Esse é o boé ideal para você. Alumina. Aqui em cima ainda é igual. Também tem uma outra diferença aqui. Olha só. Tirou. Ele não tem um anel duplo em cima. E embaixo não tem um anel duplo de metal. Porém... Ele não é madeira só. Só que eu provavelmente não vou conseguir mostrar isso para vocês na câmera. Ah! Pegou. Vocês estão vendo que ele tem uma coloração diferente? Ele é preto. Olha lá. Em comparação com a madeira. Ele é preto. E ele é bem mais liso. Né? O que que é... Isso aqui, então. Isso aqui, no lugar... No lugar do anel de metal, a Fossati colocou aqui o Elforin. O que que é o Elforin? Vamos ver isso aqui, ó. Dá para ver melhor, né? Ó. Bem preto, tá vendo? O Elforin, ele é um material patenteado. Feito por uma empresa alemã. É... E ele foi criado para imitar um marfim. Porque marfim é proibido, né? Tanto a extração quanto a utilização de marfim está proibida hoje mundialmente. Tanto que você não pode viajar com nada que tenha marfim. É apreendido pela polícia. Então, só que esse Elforin, que está tanto aqui quanto aqui, ele é um material super forte, super denso. Então, provavelmente ele está no lugar do anel para poder dar um pouco mais de vibração nesse modelo. Porque o modelo S, ele tende a ser, a ter um som mais brilhante. Não é som aberto, tá gente? Não vamos confundir um som muito aberto com som brilhante. Ele tende... Esse é o instrumento mais brilhante. Um som mais brilhante. Então, esse anel de Elforin deve ter a ver com isso. Mas não se preocupe que é um material tão resistente quanto os anéis que estão nos outros instrumentos. Tá? E é o mesmo material que é usado tanto na cabeça quanto na parte final da campana do modelo FX. Se vocês lembram, está lá no vídeo do FX. E aqui... Deixa eu fechar aqui que eu vou... Puxar aqui o meu. Uma mão sempre mais difícil. E para completar um pouco a linha, o modelo MB, que é esse o meu oboe de uso. Olha lá, campana. Já é um modelo diferente do modelo A. E também do modelo E. E do J. O meu MB... O modelo MB, na parte de mecânica, ela é igual ao S já. A partir daqui já é padronizado. Nós temos o parafuso de regulagem aqui. Isso aqui vocês viram bem, né? No vídeo que eu mostro, que eu gravei. Tem umas diferencinhas pequenas, dose de ler. Aí a outra diferença está na cabeça. Olha só. Eu acho muito bonito esse o meu oboe. E o modelo MB, ele está exatamente entre o A, que é orquestral, para o modelo S, que é o mais potente de todos. Então, o MB foi feito para isso. Tem o A, que é orquestral. S, sulista, de sulista, para ser super potente. E o MB está no meio do caminho. Então, ele tem um som doce, escuro, mas com um pouco mais de potência e um pouco mais de brilho. Só está faltando... O modelo S, tem o modelo S, o Pascal trouxe para a exposição. Acontece que está com um colega sendo testado. Então, por isso que não está aqui nesse vídeo. E no post do Instagram, eu tinha falado que todos estavam disponíveis. Já também já mudou. O modelo A já está vendido. Então, na data de hoje desse vídeo, né? Hoje é 8 de dezembro de 2023. Então, está disponível o modelo J e o S. E o FX, não sei não, viu? Esse FX aí ficou muito bom. Se bobear, eu vou acabar trocando. Não sei. Estou pensando, ainda estou avaliando. Então, é isso, pessoal. Tem... São essas... As diferenças que... Que eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo tocando com o S. Não sei se vai... Se todos estarão aqui ainda. Mas seria legal, né? Para eu tentar gravar tocando com o canal. Vou tentar fazer isso aí. Apesar que o A já está vendido e o dono está... Já viu, né? Brinquedo novo. Está doido para pegar. Talvez ele venha pegar hoje. E aí eu vou tentar gravar um vídeo tocando. Pelo menos também tocando no S. Que é o único que falta aqui no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida aí. Escrevam, por favor. Se você tiver alguma sugestão de tema de vídeo. Também deixe seu comentário. Não esqueçam de curtir. De... De seguir aqui o canal. Apertar o joinha. E me sigam lá no Instagram. Para ver as novidades e algumas coisas do dia a dia. Tá bom? Então, valeu gente. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.